Essa máquina bateu o motor, aí essa outra máquina aqui vai tentar colocá-la naquele caminhão ali ó, entendeu? Aí nós vamos continuar vendo esse trabalho aqui. Agora aqui eles vão amarrar essa planta que leva o material para poder deslocá-la do lugar. O trabalho continua agora, eles estão amarrando ali o budoso, que eles chamam aquela peça que fica acima da lâmina, que é a parte baixa da lâmina do trator, que é a parte corta, e acima dela fica o budoso, que eu não sabia o que era isso aí. É, eles vão voltar naquele caminhão ali, aquela carreta, ó. Eu não estou seguindo aqui ver o que é que vai dar aqui. Olha, esse ali é o Ronaldo, é o Ronaldo, é o operador da máquina ali, o operador da Retro. Viu? E vamos continuar aqui vendo o que é que vai dar esse trabalho aqui. A Retro agora vai empurrar o trator. Vai subir o trator pra lá, né, e daqui a pouco nós vamos ver a segunda parte. Como é que vai ser? Tchau.